Olha aqui como os gaúchos estão tratando a Globo. Globo Lixo sabe aquele fã. Eu vi isso, é maravilhoso. O repórter tá continuando, assim. Ele tá fingindo que nada tá acontecendo. Não tem o que fazer, cara. E aí, você acha certa essa indignação? Eu acho sim. Eu acho porque é o seguinte, cara. A Globo, assim, ela vai forçando, vai esticando a corda, esticando a corda, esticando... Ele acabou de ver, cara. Tem o PL do governo que vai salvar a Globo de imposto. Os caras têm que se ferrar mesmo. Os caras têm que se ferrar muito mesmo. Não tem jeito. É, e enquanto isso, a FAB se recusa a mandar uma... Você viu o lance do Pablo Marcel, né? O quê? Que ele pediu pra FAB ir em Portugal pegar 20 toneladas de alimentos. Não vi, eu não vi. Você não viu isso? Vamos lá. Vamos trazer as 20 toneladas que o senhor Pablo Marcel está pedindo, diz comandante da FAB. Deixa eu ver essa entrevista. Peraí, deu... Pegar o vídeo do Marcel, não sabia. FAB... Pera, pera... É... Peraí, cadê o vídeo do Marcel? Vídeo do Marcel FAB? É. Pô, eu pensei que você tivesse visto isso. Não, não vi. Aí, ó. É esse aí? Pô, você é soldado. Não, não, tem que... Não, 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 não. Aqui. Nós estamos precisando do avião da FAB pra buscar 20 toneladas que nós arrecadamos em Portugal. Vou pedir uma salva de palmas que eu sei que você vai atender o pedido de mandar um avião da FAB em Portugal, buscar 20... Dá uma salva de palmas porque ele vai mandar. Pra vocês saberem, pra mandar um avião em Portugal voltar, se for pra fretar uma máquina pra aguentar esse peso, é mais de 2 milhões de reais. A nossa força aérea brasileira, comprometida com o nosso povo do Sul, sei que vocês estão 100% do Jumbo. Mande um Jumbo lá pra nós pra buscar isso, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. É, tá meio cortado, mas deu a entender. Ele arrecadou 20 milhões. 20 toneladas. E pediu pra FAB, FAB, me ajude. E aí, o comandante da FAB deu essa resposta. Eu recebi agora essa madrugada, repetido, mas uma mensagem que tá rodando aí do senhor chamado Pablo Marçal, que tá pedindo que nós usemos o avião nosso pra ir a Portugal pra buscar 20 toneladas, né? Essa atividade, tirar um avião nosso daqui pra ir a Portugal pra buscar 20 toneladas, que é muito importante, qualquer sexta básica é importante, nos tomaria 35 horas, né? Então, neste momento, é muito difícil a gente fazer uma extração de uma aeronave dessa, que tá dentro desse correio de suprimento, fazendo o trabalho pra que essa primeira leva seja muito importante e depois continuar no ciclo logístico, né? Com essas mesmas 35 horas, ao invés de buscar 20 toneladas em Lisboa, eu consigo colocar 167 toneladas em Porto Alegre, mantendo o nosso ciclo. Mas a nossa ideia é a gente unir forças, eu acho que o senhor Pablo Marçal tá fazendo o papel dele, tá buscando alternativas, né? E nós vamos cooperar com ele. Eu falei agora, nessa madrugada, com o geral Cartacho, comandante da Força Aérea Portuguesa, ele se prontificou a trazer também no KC-390 essas 20 toneladas. Só precisamos que o senhor Pablo Marçal e quem estiver trabalhando com ele nos procure para que a gente saiba o ponto de contato, para que imediatamente a gente coloque aqui essas 20 toneladas mais rápido até do que se eu tivesse que levar um avião pra lá, porque o avião dele já está lá, o avião brasileiro, o KC, ele tá empolgado em apoiar a operação e nós vamos trazer as 20 toneladas que o senhor Pablo Marçal está pedindo, colocar aonde ele precisar e a partir dali entregar para que ele possa fazer essas doações tão logo possível. Bom, eu achei uma atitude muito nobre do pessoal, só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Eu vou falar uma coisa aqui que ela é sensata e nem todo mundo vai aceitar. Vamos supor, eu não tô falando que é isso que vai acontecer, que o comandante da FAB mande o avião lá, mandasse o avião lá pra Portugal. Aí chega lá em Portugal, a comida tá estragada, a comida no cérebro acontece alguma coisa. Imagino que não iam falar, meu irmão, você foi ouvir um coaching, não sei o quê. Então, as coisas não são tão simples. Que bom que ele conseguiu um avião que já está lá pra trazer pra cá, beleza. É uma coisa mais eficiente, né? Agora sim, cara, sobre Pablo Marçal, acho que ele tá fazendo um grande trabalho, tá? Pra ajudar o Rio Grande do Sul, mas infelizmente, como tudo aqui no Brasil, a gente leva as pessoas a lugares que elas não pertencem, né? O Pablo Marçal vai sair dessa história como um herói imaculado. O que é uma coisa muito triste, porque ele não é um herói imaculado. Tá fazendo um bom trabalho? Tá. Mas ele não é um herói imaculado. Só que no Brasil é assim, cara. A gente não consegue entender as camadas, as nuances das coisas. É tudo ou muito ruim ou muito bom. Eu fico um pouco triste do efeito colateral que pode ter o trabalho do Pablo Marçal. Acho que ele está fazendo a diferença. Acho que ele está fazendo um bom trabalho. Parabenizo ele por isso. Mas já sei o que vai acontecer. E a minha previsão é que é muito ruim. Você acha que essa história pode alavancar a candidatura dele? Com certeza, mas isso é absurdo. E assim, vamos lá. Eu não acho errado a pessoa colher os louros daquilo que faz. Eu não acho errado. O problema é que ela vai fazer depois com esse prestígio todo. E eu sei o que esse cara vai fazer. Então, eu vou ficar quieto. Eu acho que para além de pré-candidato a prefeito, acho que ele realmente tem uma certa ambição em ser candidato a presidente. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Que é um caos assim, tipo, porra. Só que sabe qual... Assim, eu até twittei isso. No final, a atenção dessa massa bolsonarista, esse público bolsonarista que tem no Instagram, né? Tipo, agora tá no Negudino Pablo Massal, o que eu acho muito bom. Porque não tá... Tipo, o Eduardo tá lá em Nova York... Em Nova York, não. Em Washington. Enquanto o Pablo Massal tá, tipo... Entendeu? Lutem daí. É, então... Enquanto a gente luta daqui. Vão lutando daí. Vai ajudando as pessoas aí, que eu tô aqui em Washington vendo uma coisa mais importante, tá? Eu tô vendo como salvar o meu pai aqui das cagadas que ele fez pra acabar com a democracia no Brasil. Vai lutando aí. Lutem daí, estamos lutando daqui. Lutem daí, estamos lutando daqui. Exatamente.